Olá galera no meu canal, eu sou o Tom Hitz e galera estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje sim, eu vou fazer um drop de rap geek aqui do Breach, isso mesmo galera Eu, infelizmente por causa de algumas problemas familiares, problemas pessoais Infelizmente não fiz esse drop, tá? É, pediram aquele comentário para fazer o react desse drop Eu conversei com algumas pessoas que fizeram esse drop Eles pediram para eu não fazer esse react Mas, eu como grande amigo deles, grande pessoa que conversa com algum deles Me senti muito triste porque não fiz o react, tá? Eu também peço para eles, muita desculpa a todos vocês que fizeram parte desse drop, tá? É, não quiser divulgar o canal, não quiser deixar o like aqui, não quiser comentar, tudo bem Eu entendo vocês, tá? Mesmo vocês pedindo para não fazer, eu vou fazer sim, todos os raps do drop, tá? Eu peço desculpa de novo por tudo que aconteceu, não esperava que tivesse acontecido, tá? É, de novo, peço desculpa, e eu vou fazer sim, e isso é um, tipo, um pedido de desculpa, sabe? Se não quiser deixar like, não quiser se inscrever no canal, não é obrigado, tá bom? E a gente vai começar com o grande vídeo, grande amigo meu, vídeo Conheço muito tempo ele, vou deixar o meu like aqui Para ver que a gente está lá pela lista aqui É, e vamos botar lá em 1080p, né? 1080p, tem até, certo? É, duzentos e poucos E vamos lá Vamos botar a telinha cheia Vamos dar um pãe E vamos lá Há muito tempo, com pago o poço de oitava arranca A coluna inteira deu vontade de te aniquilar Se tu fez neném eu me perguntar Ninguém nunca me ordenou, eles nunca matam Se eu mato é porque eu quero, me ressorrei só no momento de lacero Acha mesmo que pode me enfrentar, não vai aguentar quando eu ouçar o meu ser Cordeiro do porais, eu tô disposto a sua morte Por loucura, eu faço morte Imagina o que eu mando, acha mesmo que eu vou conseguir salvar Sou fraco, sou rei Tanto mano, 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 acha mesmo que consegue derrotar Não consegue nem me encostar A sua banca, ele nem vai me cortar Ei, Daniel, vai se rebelar Tem sorte que eu não te matar Você escapou Mas mais tarde vai perguntar quem voltou E a matança vai começar Quando o meu poder aqui ativar Você não vai escapar Seu coração vou arrancar Ninguém nunca fugirá Eu sou um arranca E a matança vai começar Quando o meu poder aqui ativar E você não vai escapar Seu coração vou arrancar Ninguém nunca fugirá Eu sou um arranca O porais em eu luto Por aqui sua vontade concretiza Depois de tudo ela se realiza E mesmo se me cortar Eu vou me manter firme Mano, seus não pactou Como se não fosse nada Minha força se revelou Ressurreição ativada Eu não preciso de brecha Minha esgrima tá afiada Eu e você tá frente a frente Eu te quebro na porrada Quem bate bem me cai Sabe que agora toda a luta acabou Então pare de exasso Esse é o resultado Meu poder liberado Você pode me ferir Mas chega e é um resultado Isso acaba aqui Mesmo que você seja forte Isso não passa de uma mera ilusão Vou acabar com isso tudo Apenas usando a minha mão Meu poder todo serão Você ficará no chão A vida não acabou Sinta a minha pressão Acho que eu perdi dessa vez Mas não vou me render a nenhum de vocês Isso não acabou Eu me levantei Minha sampa com dor Vai cortar vocês Minha batança vai começar Quando meu poder aqui ativar Você não vai escapar Seu coração vai arrancar E nunca fugirá Minha sampa com dor Eu sou a rancar Minha batança vai começar Quando meu poder aqui ativar E você não vai escapar Seu coração vai arrancar Ninguém nunca fugirá Minha sampa com dor Eu sou a rancar Caramba Vigio Muito bom Muito bom mesmo Som, edição Acho que Assim ó A única coisa que eu Iria reclamar Talvez desse som Essa legenda De repente Aparecendo aqui Na tela toda Porque tipo Tem essa legenda Branca Talvez essa legenda Vermelha Seja Ou ele botou Ou outro editor botou Porque Tá essa legenda Bem linda Entendeu No meio da tela E do lado Aparece essa Essa edição De legenda Um pouco diferente Entendeu Não sei se Foi o mesmo editor Que botou Tá Mas Assim Ficou bem Tipo É Não sei se é a qualidade Não sei O Tipo A botão Dessa legenda No meio Ficou Meio feia Entendeu Mas o rap em si Ficou muito bonito Eu gostei bastante De várias partes Principalmente No reforme final Muito da hora Não a coincida Ficou ruim Mas De repente Botar aquela legenda No meio da tela toda Deixa eu até Dar uma olhada Aqui Letra Barcugo Mix Master Vídeo Edição Da Da Izo E Tamb Vídeo Dá uma olhada Aqui Lá Tamb Tamb Bem Bonita Eu já deixei O meu like Aqui Eu até vou comentar Vou lá Vou lá comentar Muito Bom Tamo Tamo Junto Vou copiar Aqui Vídeo 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 React Do Tom Rapaz Rapaz É Como Falo de novo Galera Link Original Aqui embaixo Do canal Do Vídeo Passe lá Deixe seu like Deixe seu comentário Igual Eu comentei lá Se puder curtir Lá Meu comentário Falar Que Veio lá Do Tom Hitz Obrigado Aí Vídeo Obrigado Todo mundo Que Tá Fazendo Parte Desse Drop E Eu já vou Fechar o vídeo Aqui E já vamos Pro próximo Valeu Falou E É nóis Sabe Quem Que Tá De Volta Quem Quem Player Tau Os Motherfuckers Tamo Junto Amo Aê Aham